Essa outra história que eu vou contar pra vocês agora, o idoso morreu depois de ficar imprensado pelo próprio carro. Ele tava na garagem de casa e todos os dias ele fazia a mesma coisa. Ele ligava o carro pra deixar o motor esquentando, é, pela janela, do lado de fora. Ele entrava no carro, dava partida pra deixar o carro esquentando, mas ele não percebeu que o carro estava engatado. E ele acabou ficando prensado entre o carro e a parede da casa. Mas olha que garagem apertada, gente. Então o que ele fazia? Ele entrava pela janela ali pra ligar o carro. Só que o carro estava engatado, deu aquele movimento, ele acabou prensado entre o veículo e a parede da casa. Assista comigo essa reportagem, meu Deus. Tudo aconteceu na garagem da casa do aposentado, que tinha 63 anos. Paulo Yasushi Takahashi foi prensado pelo próprio carro contra a parede da casa onde morava. O corpo de bombeiros chegou a mandar uma ambulância e um caminhão pra atender a vítima. Mas quando o socorro chegou ao local, o homem já estava morto. A informação que a gente apurou com a vizinhança é que o seu Paulo tinha uma rotina pela manhã. Ele acordava, colocava o café no fogo e saía pra garagem, pra ligar o carro e deixá-lo esquentando. Hoje não foi diferente. O problema é que dessa vez o veículo estava engatado. E no momento em que ele tentou ligá-lo pela janela do banco do passageiro, acabou prensado. Logo após o acidente, alguns vizinhos tentaram socorrer o aposentado. Mas como a garagem é muito estreita, nada puderam fazer. Jonas, que mora em frente, acompanhou tudo de perto. Chegou a quebrar o vidro de uma das janelas do carro. Mas já era tarde demais. Ah, entra em desespero também, né? Porque tinha eu, mas alguns vizinhos também que tentou ajudar. Mas o carro estava muito preso. Ficou praticamente preso entre as duas paredes. E não tivemos o que fazer. Fizemos de tudo. Quebramos o vidro pra ver se conseguia tirar ele. Tentava empurrar a porta, o carro. Infelizmente foi uma fatalidade logo cedo, né? Paulo morava na casa com os irmãos, que abalados com a tragédia, preferiram não gravar entrevista. Olha, conversando com o pessoal aqui, o Catarino especializado em carros, ele falou que essa garagem, ele desce do carro antes de estacionar o carro. Me dá a imagem aqui da garagem, por favor, Rogério. Ele estaciona o carro, desce do carro aqui que tem mais espaço, deixa o freio de mão abaixado e vai empurrando o carro já fora do veículo, pra que possa colocar outro carro atrás, entendeu? E aí ele faz a mesma coisa quando ele vai sair. Ele vem pela janela, liga o carro, liga o carro, deixa esquentar um pouquinho, depois ele solta o freio e empurra o carro com a mão, pro carro sair da parte mais estreita pra parte mais larga. Aí ele, na parte mais larga, ele entra. Porque repare que é uma garagem que entram outros carros. À direita aqui tem outro carro estacionado. Foi uma fatalidade, foi uma tragédia isso que aconteceu, Lombardi. E a frente também. Sabe o que acontece? A insegurança provoca isso. Porque o certo seria colocar o carro entre esta porta aqui da entrada e a outra. E não colocar o carro no corredor estreito. Mas aí, pra exatamente por causa da insegurança, o que que acontece? Fecha aqui, botou no corredor estreito e fecha uma outra porta ali. É, olha aí, ó. Vai lá. Vai lá.